Pra começar, vamos dar uma olhadinha aqui nessa nova Inferno que, mano, tô querendo ver o que aconteceu com ela. Aí já dá pra ver que tá bonita. Gente, eu não tô acreditando que isso tá acontecendo. Entrada de CT mesmo, danada. O que aconteceu com a base CT, irmão? O que que aconteceu com a base CT, rapá? Imaginem só abrir uma caixa de 1 dólar e ganhar uma skin de 500. No que drop, site mais confiável e utilizado no mundo, isso pode acontecer. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG, além de 10% de bônus e 50 cents de graça, preenchendo o formulário que tá na descrição, você concorre a uma lendária AWP Medusa, uma das skins mais raras do CS2, além de 10 facas Doppler. 11 skins para 11 pessoas diferentes. Lembrando que o site é apenas para maiores de 18 anos e você deve depositar apenas aquilo que possa perder. De drop.com, link do site e do formulário na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E não é qualquer vídeo, rapaziada. Por quê? Porque o CS2 aparentemente lançou de maneira oficial. Isso porque todo mundo que já tinha o Prime do jogo agora pode baixar e jogar o CS2. Não tem mais essa de exclusividade para alguns. Além disso, o mapa da Inferno saiu. Então vamos dar um check aqui nessa nova Inferno, que é completamente diferente da Inferno do CSGO. E tem mais. Pra começar, que o competitivo não acaba mais em 16 rounds. Ganha quem fizer 13. Igual no Valorant, as patentes agora são por mapas. Ou seja, você terá uma patente na Mirage, uma patente na Dust, uma na Anciente, uma na Nubis. E assim vai. Pra começar, vamos dar uma olhadinha aqui nessa nova Inferno que, mano... Tô querendo ver o que aconteceu com ela. Mas já dá pra ver que tá bonita. Gente, eu não tô acreditando que isso tá acontecendo. Entrada CT mesmo. Dá nada. O que aconteceu com a base CT, irmão? O que que aconteceu com a base CT, rapá? Eu até engasguei. E nem me engasguei. Mano. Não. Eu... Eu sabia que ia estar diferente, mas eu não imaginei que estaria tanto. Vamos lá pro Bombsite B. O cara tá mais espaçosa, tá maior. Não tá pesada, por incrível que pareça. Mano, cantinho aqui pra dar uma marotada quando os terres me parem. A zona da igreja. Essa imagem já tínhamos visto. Essa imagenzinha aqui já tínhamos visto. Mano, dá pra se esconder aqui ainda, roer o saluzinho, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui no caixão. Né? Que, aparentemente... Aparentemente, não. Caixão não existe mais. Agora são sacos de cimento. Tem uma estrutura aqui de madeira, né? Um tipo de andame. Feito num cepo de madeira. Não, mano. Esse mapa tá muito louco. Sem caô. É o mapa mais bonito da história de todos os Counter Strikes. Não tem como. Aguinha aqui da fonte. Cara. Essa estrutura, ela serve para ainda possibilitar algumas granadas que, teoricamente, não poderiam mais ser feitas na inferno do CSGO, né? Caso ela estivesse no CS2. Isso porque, no CS2, a gente não tem mais aquele teto invisível, né? Que limita a altura que as granadas podem subir. Então, para algumas granadas poderem continuar tabelando em alguma coisa e caindo em alguma posição específica, eles colocaram aqueles andames, mano, inteligentes, tá ligado? Porque, ó... Não tabela mais no céu. Mas se eu fizer isso daqui, por exemplo... Mas se eu fizer isso daqui, por exemplo... Aí eu consigo fazer a molotov dentro do mombi. O que é muito louco. Vamos continuar aqui na banana. Tem um cantinho ainda para se esconder, né? Com aqui uma referência ao valorante. Legal, perfeito. Vamos continuar. Ó. Aqui tá exatamente igual como era. Banana fechada, né? A banana escurinha. O muro que parece que tá até um pouco maior. Isso daqui tá maluquice, velho. Tem um ligue nisso, mano. Cara. Não tem nem muito o que falar. É só admirar. O mapa tá muito mais bonito. O mapa tá muito mais relista. O mapa tá completamente diferente. Mas estruturalmente... Tá tudo igual. Quer ver? Esse mapa tem até o ratinho ainda. Tô falando? Mas é muito vi... Gente, que rato bonito, mano. Mas espaçoso. Ó, em certo momento dá até pra ficar em pé. Coisa que já acontecia no CSGO. Que agora não é mais rato, né? Agora é mais um lugar pra você fazer uma espécie de escavação, ó. Vamos conhecer a base TR. Aqui é uma mudança de estrutura. Não tem mais aquela grade aqui na escada. Pode passar direto. Fazer uma pescada banana. Tô impressionado. Vou dar um check na base TR, ó. Lixeiras. Nossa, mano. Base TR completamente diferente, velho. Completamente diferente. O MF. Que vimos um pequeno... Um pequeno takezinho lá no trailer. Primeiro trailer do CS2 em março. Essa região parece que tá muito mais espaçosa. Vamos entrar no apartamento. Antes de ir pro bombear, ver aqui atrás. Ó, ponte. Mano, olha que lindo, velho. Mano, perfeito. O mapa tá lindo. O mapa tá maravilhoso. Subir aqui no tapete. Tem um cantinho pra marotar ainda? Tem um cantinho pra marotar. Legal. Beleza. Um furo ao extintor. A janela provavelmente ainda dá pra varar. Ó, tapete. Saí no campanaro. Cara, um certo relevo, né? Uma subidinha aqui agora. Indo em direção ao NIP. Vamos ver o bombear. E que bombear! E que bombe-sitear! Estruturalmente, tem uma mudança aqui, pô, importante. Uma mudança que vai mexer um pouco na meta, né? Do mapa. Que é a falta desse murinho que antes permitia você se esconder aqui no cemitério. Esse murinho não existe mais. Acho que essa é a maior mudança estrutural do mapa. Cantinho ali. Mano, eles tiraram... Ih, rapaz. Eles tiraram a plaquinha do Dossia. Aquela gayzinha que ele fez no Lucas e no Stilega guardando arma nessa região aqui. É no final do Major PGL Crackle 2017. Mas ó, mapa é o mesmo. É isso que eu tô falando. Headshot. Headshot. Areia. Areia, mano, com o mesmo buraco aqui. Dentro do bombear. Ainda provavelmente dá pra subir aqui, né? Ó, dá. Perfeito. Caixa desistir. Essa também. Esse espaço aqui. Eita. Vinhos. Vinho. E muito seco. A caixa aqui do Coldzera. Gente, não mudou muito não, mano. Estruturalmente, não mudou. Ah, não tem mais um murinho que tinha aqui, hein? Legal também. Até agora eu notei três mudanças estruturais. Pelo que eu vi. A falta do murinho. Esse outro murinho aqui também. Ah, esse canto do nip não existia. Esse canto do nip não existia. Ele não te protege 100%. Você não consegue, acho que, marotar aqui. Você será visto de alguma maneira, mas ele... Enfim, não existia. Esse é um ponto. Aqui, ó. Continua igual. Rapaziada. Essa é a nova inferno, mano. Olha o apartamento como tá grande. Como que mudou, né? Antes tinha aqui uma poltrona que você conseguia marotar. Poltrona que não existe mais. Aqui você não marota, cara. Não marota mesmo. Nossa, mas o jogo tá lindo, velho. Tô impressionado. Dá pro terra aqui. Quero testar smoke no CT. Fazer uma smoke no CT da B pela banana. Subir nas madeiras, que agora são barris. Só que, pô. Quero ver ou lembrar... É, agora a gente vai ter que descobrir um novo pixel. Mas acho que era mais ou menos por aqui. É, com certeza não é. Amanhã no canal, um vídeo testando, né? E redescobrindo todas as smokes do Novo Inferno. Prometo. Daqui a pouco no canal, daqui a pouco mesmo. Daqui algumas horas. Poucas horas. Um vídeo jogando meu primeiro competitivo na Nova Inferno. Então já ativa o sininho aí pra assim que eu postar o vídeo você ser avisado. Porque, mano, tem mais coisa pra mostrar. Tem muito mais coisa. Bem, eu terei que jogar aqui no competitivo. Isso porque eu estou sem patente. Com a patente resetada. Eu preciso de 10 vitórias pra ter o meu novo ranking. E já falando desse assunto, é algo muito legal. Quer dizer, algo polêmico. Uns irão gostar, outros irão odiar. Competitivo no CSGO não acaba mais quando um dos times fizer 16 rounds. Ou então quando os dois times empatam ali em 15 a 15. Não. Ganha quem fizer 13 rounds primeiro. Ou se o jogo acabar, 12 a 12. Pra ser mais específico com vocês, vamos ler aqui o que a própria Valve disse no Twitter oficial do Counter Strike. Hoje estamos apresentando o CS Rating. Uma exibição precisa de suas habilidades no Counter Strike 2. Com as tabelas de classificação regionais e mundiais, você saberá exatamente como está seu desempenho. O modo competitivo do CS 2 agora apresenta grupos de habilidades por mapa. Para que os jogadores possam dominar seus mapas favoritos enquanto aprendem outros. Ou seja, patente por mapa. Isso eu acho muito da hora. Porque se você, assim como eu, odeia Vertigo, por exemplo. Você pode jogar Vertigo, aprender Vertigo, sem necessariamente afetar a sua patente naquele mapa que você mais gosta. Que você domina. Como, no meu caso, Inciente Anubis. Aqui o que eu já comentei, no Counter Strike 2, a duração da partida está mudando para 12 tempos de rodada. Com prorrogação. Ou seja, tem empate de 12 a 12. Falei merda alguns minutos atrás. Com prorrogação, cara. Isso é legal. Chega de empate. Porque empatar no CS é muito broxante. Perdiu até perder as vezes, enfim. E a partir de hoje, estamos iniciando o processo de convidar o maior número possível de jogadores qualificados para o teste limitado. Para serem legíveis, os jogadores devem ter o status Prime do CSGO. Ou seja, você não pode jogar o CS Free. Você tem que ter o Prime. Um grupo de habilidade competitivo ativo e jogar a maioria de suas partidas oficiais de matchmaking em uma das regiões onde o teste limitado está disponível. Comece a ganhar sua classificação CS no modo Premiere. E aqui, agora, um trailerzinho que fala um pouco mais sobre tudo isso. O trailer é legal. Vamos reagir, né? Porque, embora eu já tenha dito sobre todas as informações aqui. Pô, é válido. Os trailers da nova são legais. Competitivo Counter-Strike é o último teste de habilidade em primeiros jogadores. Já começa com os takes da Inferno, que estão ansiosos demais para terminar isso daqui e jogar, mano. Primeiro é o modo competitivo que tem um sistema de atividade de pick-band. Ó, pick-bands. Mano, picks e bans, picks e bans. GC e face-hit agora, mano. Então, tem que se reinventar, com todo o respeito. Mano, esse ranking brasileiro vai ser disputado, hein? Para todos os profissionais, noizão vai estar dando a vida ali, mano. Eu também, né, mano? Não tenho chance nenhuma. Patentes por mapas. Isso é muito louco. Até porque dá mais vontade de você jogar, né? Você vai querer, literalmente, zerar todos os mapas. O que é muito louco, mano. Então, vai querer, literalmente, zerar todos os mapas do jogo. Então, vai ter motivo para jogar todos os mapas. Isso daqui vai ser maluco. É Calta Strike 2, rapaziada. Se inscreva no canal, deixa o like no vídeo. Já já tem mais vídeos sobre, hein? Já já tem mais vídeos sobre. E eu aguardo vocês. Tamo junto, valeu? Eu vou falando por aqui. Até o próximo vídeo no canal com o Show 1337, que é já já. Par... Lo... Tchau, tchau, tchau.